Uuuuh 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 Uuuu Uuuuh Uuuuh Ai que saudades que eu sinto Ai, que sol das noites estão brasileiras nas fogueiras, sobre o luar do sertão. Nas noites estão brasileiras nas fogueiras, sobre o luar do sertão. Meninos brincando de onda, para a pobreza do tabuão. Monsos em volta a fogueira, brincando no coração. Eita São João dos meus sonhos, eita saudoso sertão. Ai, que sol das noites estão brasileiras nas fogueiras, sobre o luar do sertão. Nas noites estão brasileiras nas fogueiras, sobre o luar do sertão. Meninos brincando de onda, para a pobreza do tabuão. Monsos em volta a fogueira, brincando no coração. Eita São João dos meus sonhos, eita saudoso sertão. Eita São João dos meus sonhos, eita saudoso sertão. Eita São João dos meus sonhos, eita saudoso sertão. Eita São João dos meus sonhos, eita saudoso sertão.